Olá, eu sou o Newton, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando de madrugada, mas enfim. Bom, a gente vai falar hoje sobre o Dog Super Bowl, que é um projeto brasileiro, tá? Que tá aí bem no comecinho, tá? No processo embrionário. A gente vai fazer uma análise aqui do white paper, né? A gente vai fazer uma análise do que que eles estão fazendo. A gente vai fazer uma análise das carteiras também, né? A gente vai fazer uma análise tanto do projeto, quanto uma análise econômica do que tá rolando aqui, né? Pra ver se o negócio é confiável mesmo ou não. Hoje eu vou falar pra vocês que eu entrei, né? Eu realmente entrei no DS Bowl. Eu acho que é um jogo que tem potencial, né? Afinal, futebol americano também, a galera da Gringa gosta bastante. Mas a gente vai analisar aqui o white paper certinho pra vocês primeiro, né? Pra depois tomar algumas conclusões. Lembrando, isso aqui não é uma dica de investimento. Isso aqui é só uma apresentação de um jogo interessante em NFT. Que você pode ou não lucrar, né? Você pode até perder alguma coisa, caso vá tudo por água abaixo. Vamos começar assistindo aqui, né? O trailerzinho do negócio. Eu achei muito engraçado esse trailer, né? Eu não vou colocar em tela cheia, porque eu não sei se vai mostrar pra vocês. Mano, esse aí parece que é o Elon Musk, né? Eu não sei se eu peguei a referência ou se é coisa da minha cabeça, né? Essa referência foi muito boa, tá? Essa referência pra mim foi muito boa. Que é tipo assim... A lua. Tipo assim, o cara juta a bola pra lua, tá ligado? Tipo, Doc Super Bowl to the moon, né? Achei bem interessante. Vamos lá, vamos pros tokenomics, né? Vamos pros... Pros importantes, né? Olha só. O que a gente tem aqui na distribuição dos tokens? A gente tem o Playtune, que vai estar em 45%. A liquidez, né? Do joguinho vai estar em 20%. 15% vai ser a pré-venda ali, né? Já foi, se eu não me engano. 5% é uma venda privada. 5% o marketing. 5% na carteira dos desenvolvedores. E 5% pro desenvolvimento do jogo. Ok. Olha, 45% dos tokens vão pro Playtune, né? Eu acho isso bem interessante. Agora, olha isso aqui, galera. Eu achei bem interessante essas... Essas cartas, né? A arte dessas cartas. A gente tem aqui os personagens NFT que a gente vai conseguir obter. E a gente tem aqui, provavelmente, os inimigos que a gente vai ter que enfrentar, né? Tá mostrando o nível de dificuldade aqui. Então, eu acho que vai funcionar como se fosse o CryptoCars. Não, o CryptoCars é aquele... Aquele jogo falido lá, tá ligado? Tem uns bichinhos lá. É morro. Ah, sei lá. Só que é tipo assim, você faz uma batalha, você tem a chance de ganhar. Se você ganhar, você ganha um bichinho. Ou você ganha uma pontuação por isso e pronto. Só que, se eu não me engano, não vai ter gays aqui nesse jogo, tá? Então, vamos lá. O que é o Dog Super Bowl? O Dog Super Bowl, os servidores do Dog Super Bowl, é... O quê? Espera. Ah tá, o Dog Super Bowl é a moeda nativa do jogo, né? Os jogadores usam isso pra encapsular os personagens, pra comprar e vender no jogo, no marketing do jogo, né? E o Dog Super Bowl é um jogo baseado em NFTs, que usa a Binance, né? Criptomoeda da Binance. É baseada na Binance, né? A Decibo. E ela tá... A única coleção é de futebol americano. Tem um supply máximo de 100 milhões de tokens, pelo que eu tô vendo, né? E a liquidez vai ser trancada. Isso aqui é muito importante pra ter certeza. Não geralmente isso aqui sozinho, às vezes não dá conta de certeza, né? Eu vou ensinar vocês aqui na análise que eu vou fazer. Mas a gente vai ter que saber se a liquidez do jogo está trancada, né? Porque se não tiver no começo, você nem entra, não entra. Enfim. E os fundos de desenvolvimento vão ser investidos em update do jogo. A gente vai ter missões, a noção do jogo vai fazer, vai ter o play to play. Vai ter os personagens, né? Que serão necessários, ou seja, não vai ser free to play. E aqui tem a energia, que os personagens vão ter a energia. E vai ter quatro vezes, ó. Porque os personagens têm quatro chances de lutar, pelo que eu tô entendendo. E a cada 24 horas, cada personagem pode lutar quatro vezes na arena. Ok, isso aqui é bem interessante pra gente saber, tá? Bom, os jogadores vão poder usar as coisas pra lutar na arena, blá blá blá. A gente vai ter as raridades das cartas, né? Level 1, 46%. Level 2, 30%. Level 3, 24%. Level 1 vai ser... Level 4 vai ser muito raro, vai ser 1%. Isso aqui é bem interessante. Aí, a gente vai ter as opções pras lutas dentro do jogo, né? Pra lutar dentro do jogo, a gente tem uma opção que tem 90% de update. A segunda que tem 70%, a terceira que tem 50%. E a quarta que tem 30%. Obviamente, a recompensa que você vai ganhar vai aumentar por base nisso aqui, ok? A gente vai ter taxas que a gente vai pagar, né? Pra fazer withdraws antes de 18 dias, né? Isso vai fazer com que o jogo tenha um certo balanço, né? Por exemplo, não vai ter gente que vai entrar de uma vez e vai descer a economia do jogo também de uma vez, porque vai ter algumas taxas aqui pra fazer o withdraw dos seus tokens, né? Isso é bem importante. Bom, vamos lá. Tem o link do Telegram deles aqui e tudo mais. Aqui a apresentação de como eles vão fazer isso aqui. Mas a gente vai direto pro white paper agora, tá? Porque isso aqui vai estar falando no white paper também. Geralmente fala, pelo menos, né? Cadê o white paper? Poderia ter o white paper brasileiro, né? Já que o jogo é brasileiro. Mas vamos lá. Esperar carregar aqui, que parece que tem muita coisa, hein? Porque a internet não é muito. Tem muita imagem também. Ok, vamos lá, família. Introdução. A gente tem NFT, blá, blá, blá. Todo mundo sabe que é um NFT, né? Basicamente, o NFT é um item único que só você é dono dele e você faz o que você quiser com esse item único. Ok? Beleza, né? Essas coisas podem sair vendidas, sem trocar valor, blá, blá, blá. Propósito do white paper, que é apresentar o negócio. O objetivo do white paper é dar informação, blá, blá, blá. Bem, permissão. Esse aqui eu já li pra vocês. Olha aqui, tem o autobush. Eu não sei o que que é autobush. Vamos entender direito. É um assunto... Um assunto, não. Ah, eu sempre esqueço como se tem dois features, cara. É uma coisa única que foi incorporada no contrato deles. Alguns são familiares com tokens que você... Buy back tokens. Ou seja, tokens que você compra de volta, se não me lembro. O nosso token não é um outro token que tem isso, né? O autobush faz as rebuys, né? As recompras do jogo variar de acordo com o volume pra manter a estabilidade do jogo. Então, basicamente, se entrar a bonde aqui pra fazer trade e tudo mais, vai, né? Tomar naquilo... Nossa, eu não sei o que eu mostrei dele. Desculpa. Enfim. Isso vai variar de acordo com as transações feitas, Basicamente, isso aqui é um sistema implantado no token pra que ele não tenha aquele buy and dump, sabe? Eu não sei se é isso que se fala. Mas, enfim, as pessoas compram muito e depois já teve elas... Tchup! Vem nenhuma vez aproveitando a subida que deu. Vamos lá. Como isso vai funcionar? O Dock Super Bowl vai explorar um modelo play to earn, blá, blá, blá. Os NFTs podem ser trocados de limite do mercado por DSBow, né? Que será o token do jogo. E isso pode ser trocado por outras moedas normais, né? Isso aqui é normal. Todo mundo sabe disso. Atualmente, as seguintes opções são avaliadas no play to win. A gente vai poder usar lutas, né? Fazer lutinhas com os NFTs. A gente vai poder trocar os NFTs por tokens da Binance. E a gente vai poder fazer trades de DSBow que podem ser trocados no Exchange, né? Isso aqui é normal. Beleza. Esses aqui são os personagens que a gente vai ter, né? Eu não vou ler quem são esses personagens, mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, né? Esses personagens aqui é o David Cordeiro, Camila Maia, Thiago Maia. Isso aqui devem ser dos desenvolvedores, eu acho, viu? O partner back, Pedro Zanfri, talvez seja o dono do rolê, né? Eu não sei. Acho que isso aqui é só uma apresentação da galera, não? Eu acho. Enfim, a gente vai ter energia, isso aqui eu já li pra vocês. A gente tem arena também, já li pra vocês. Vou estar na arena também, já li pra vocês. Beleza. Aqui tem aquela taxa, né? De 8 milhão. Isso aqui é o supply total, ok? Vamos lá, taxas. Ok, nada, nada demais aqui. A gente vai ter o futebol aqui. Bom, já teve a pré-venda. Já teve, já tá começando a fazer parcerias com youtubers e telegrams, né? Já tá vendendo o token, já tá listado na, não tá listado na CoinGecko, nem na CoinMarketCap. Na CoinMarketCap. No Discord dele, eles falaram que vão, nos próximos 10 dias úteis, eles vão registrar, né? O token na CoinMarketCap. Ok. A fase 2, vamos lá. A fase 2 vai começar com o jogo, né? Você vai poder jogar o joguinho. Cadê? Pera, tá falando aqui da... Não tá falando necessariamente de quando vai ser a pegada dos personagens NFT, né? Não tá avisando isso. Mas a fase 2 já vai começar com a play, né? Vai começar com a fase de poder jogar já. Não tem data. Não tem uma data bem definida ainda, tá? Isso aqui é uma coisa que ainda tá fazendo com que o token esteja mais baixo. Acho que a partir do momento que já tem uma data ali, as pessoas comecem a comprar mais, tá? Então, caso você queira entrar, decida pra você entrar, lembrando que eu vou fazer a análise financeira do token ainda no decorrer do vídeo. É interessante você saber que pode ser que é por agora, enquanto tá baixo, talvez seja a melhor hora pra entrar. Ou talvez não. Talvez o jogo flope. Enfim. Olha só, vai poder ter duas contas por IP. Isso aqui é bem interessante, tá? Duas contas por IP é legal. Dá pra duas pessoas jogadas só jogar. Eu não sei se por dispositivo, né? Mas geralmente por IP já dá certo, assim. A gente vai ter aqui os jogadores, ó. Os jogadores vão ter as funções deles, né? E a gente não sabe como vai funcionar bem. Depois vai ter, na terceira fase, vai ter os torneios. Os torneios, provavelmente, você vai ter que montar um time na nossa direita. E a gente vai ter o bridge também, que é pra fazer novos jogadores. Basicamente, a gente vai precisar de dois outros jogadores pra fazer um novo. Ok? Bom, tendo noção disso, é isso sobre o nosso joquinho, né? É isso sobre o nosso querido Dog Super Bowl. E vamos lá pro DSB na Pucon. Aqui na Pucon é o lugar que você vai fazer a análise do toque, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? 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 Olha só. Ele tem uma baixa bem relativamente alta. Uma baixa relativa, né? Relativamente grande. Mas o toque, na verdade, tá lateralizado, se eu não me engano. Não. O toque era um gráfico que tá de 10 minutos. 15 minutos. Então tá suado. Olha só. Ele tá bem lateralizado aqui no final, né? Porque o jogo tá meio parado, não tem tanta notícia. Mas ele já chegou a valer aqui quase 0,05 centavos de dólar, tá? Essa aqui não é 0,50. 0,05. Eu fiz algumas compras. Vocês podem ver que eu tô posicionado aqui nesses lugares. Essa compra que eu fiz aqui, eu fiz. Eu achei que ele ia voltar a subir aqui. Mas logo em seguida tiveram alguns dois administradores, né? Que resolveram sair do jogo, do projeto. E as pessoas venderam e tudo mais. Mas não tem problema. A gente tá segurando. A gente tem token suficiente pra comprar um personagenzinho. E eu acho que vamos ter, né? E aí tá tudo certo. Bom, como que a gente vai saber se o desce e voa é seguro? A gente vai aqui primeiramente nos holders. Vamos nos holders. E aí a gente vai ter esses dados aqui. Presta atenção. Todo token, todo token seguro, né? Todo jogo seguro vai ter o token dele registrado com alguma conta de veste. A maior porcentagem do token tem que ser em veste. O que é o veste? É quando eles deixam uma quantidade de token trancada e nem os próprios desenvolvedores vão poder mexer no token. Nem os próprios desenvolvedores vão poder pegar esse token e fazer o que eles quiserem. Não, eles não têm o direito disso depois que eles fazem o veste dele, tá? Depois de um certo tempo esse veste vai voltando pra eles. Mas é ao longo de algum certo tempo. Eu não sei quanto tempo eles deixaram isso aqui em veste, tá? A gente tem que dar uma olhada ou talvez perguntar pra eles. Enfim. A segunda maior parte tá ali na PancakeSwap. Eu acho que é de liquidez, né? Se não me engano. E tem uma carteira com 2% dos tokens. 2% dos tokens é que tá dando pra gente uma quantidade bem alta, né? Uma quantidade altíssima, por sinal. Mas ainda assim, vamos ver essa carteira aqui. 2% o que ela fez? Ela tirou, será que ela tirou os tokens? Acho que ela foi tirando tokens, ó. Essa pontinha aqui, galera. Tem uma pessoa com muitos tokens fazendo nada além de tirar tokens do jogo. Olha só. Tiraram, 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 tiraram. Não sei o que pode ser essa pessoa aqui, né? Isso aqui, sendo 2% dos tokens, pode ter um impacto relativamente grande, né? A gente pode até ser um motivo de suspeita. Eu não vou falar 100% pra vocês, porque eu não sei necessariamente se essa carteira aqui pode ser dos desenvolvedores, né? Se essa carteira já é a carteira dos desenvolvedores ou não. Mas é bom a gente ficar ligado, ó. Tudo que a pessoa... Ó, vamos ver aqui no Vest. Olha só. No Vest, tudo que eles fizeram foi colocar tokens no Vest. Agora, o que que essa carteira aqui fez? Ela vendeu os tokens. Todos os tokens que essa carteira aqui tem, ela vendeu. Então, aí eu já não sei muito bem se isso aqui é uma coisa, né? 100% contrata. Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma conferida. Enfim, vamos continuar ali. Lá na Pupoim, a gente pode olhar no contrato. O que que a gente tem no contrato? A gente vai poder dar uma analisada aqui, caso você manje um pouco de programação, né? Aqui, pra ser sincera, eu não vou entender muita coisa. Não vai entender nem 5%. A única coisa de programação que eu fiz foi montar servidor no Minecraft. Foi isso? Enfim, e aqui a gente vai ter as transações. As transações aqui que a gente vai ter são as transações que as pessoas estão fazendo aqui no Market Game, né? Bom, o que que a gente tem pra falar disso? Isso aqui, na verdade, a gente pode procurar algumas carteiras, né? Que estão agindo de uma certa forma suspeita e tudo mais. Mas o mais importante são os holders, né? É o holders. Olha só, a gente pode checar a carteira dos devs. Isso aqui é bem interessante. Vamos dar uma olhada na carteira dos devs. Olha só, tem 90... Ixi, tem muita coisa. Vamos ver o que que eles fizeram. Eles enviaram dois... Eu não sei se isso aqui é 2.513 ou se isso aqui é 2.513. Realmente não sei, galera. Olha só, eles estão adicionando muito BNB pra wallet deles, certo? E eu não sei, cara. Agora eu buguei. Eu buguei. Alguém que manja mais um pouco aí consegue me falar se esse sent to contract aqui, eles estão colocando como liquidez ou não. Mas eu acho que esses... Essa quantidade de tokens aqui é aquela quantidade de tokens que tem os holders, ó. 2, 3, 19, 8, 64. Vamos ver aqui. 2, 513, 192. É um número que tá próximo, né? Então, se brincar, essa carteira aqui é a carteira do contrato. É uma carteira do contrato. Olha só, eu não olhei. Então, a pessoa que mais tem dólar super boa é uma pessoa que tem 500 mil. É uma pessoa que tem 500 mil. Então, pelo menos nesse quesito, né? O joguinho tá aí passando, né? Pra gente tá se demonstrando de certa forma confiável, né? Então... Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Eu comprei mais uma vez aqui. E ele ainda desceu. É foda. É foda. Mas enfim, joga agora. É só isso, na verdade, né? Essa análisezinha que eu queria mostrar pra vocês. Me deixem nos comentários se você acha que você vai entrar, né? Se você tá afim de entrar no joguinho. Se você quer saber como é que vai ser. Se você não quer também. Não sei, né? Enfim. Deixa isso. Deixa esse like que me ajuda bastante. Eu também amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Tchau.